Eu queria agradecer, agradecer a cada um de vocês que se deslocaram de suas residências, a cada homem, a cada mulher, a cada jovem, a cada senhor, a cada senhora, que vieram a este recinto para ouvir, através desses homens, dessas mulheres, desses representantes políticos aqui do nosso município, qual é a nossa missão, qual é a nossa palavra, qual é a nossa proposta. E hoje estamos aqui todos unidos, juntos, lançando diálogos por Lago da Pedra. E o porquê disso, Lutra? O diálogo que já foi lançado há dois anos atrás, em 2014, 2013, mais precisamente, aonde percorremos todo o estado do Maranhão, conversando com toda a população e acima de tudo ouvindo, para que pudéssemos, ao final desta caminhada, traçar um rumo, traçar um projeto de governo, debatido, ouvido e, acima de tudo, trabalhado com a população pobre do nosso estado. E é com esse intuito que nós estamos hoje aqui também, deputado Rogério Cafeteira, convocando esta população, convocando este povo, para que nós começamos um amplo debate em nosso município, mas um debate democrático, em busca das saídas e das soluções dos problemas sérios e graves que o lado da pedra vive. Nós não podemos, deputado Lutra, permanecer hoje numa cidade aonde não se tem nenhuma política pública de geração de emprego e renda para a nossa juventude. Nós não podemos, hoje, vereador Zé Orlando, viver num município aonde a cada casa que a gente entra, aonde a cada residência que a gente adentra e a cada pai de família que a gente conversa, ele chega a nós e diz que passa todo o santo dia rezando para que ninguém adoeça naquela residência, porque aqui o hospital público, quando tem, é uma ambulância para sair daqui para um outro município. Nós não podemos aceitar que a educação da nossa cidade permaneça com os piores índices educacionais do nosso país e, consequentemente, do nosso estado. Sem ter nenhuma política pública pedagógica voltada para o conhecimento, para a capacitação desses jovens e, acima de tudo, para preparar a nossa população para um mercado de trabalho. E é com este propósito e com este intuito que estamos hoje aqui lançando diálogos para o Lago da Pedra, convocando toda a classe política. E eu sempre digo, em Lago da Pedra eu não tenho inimigo, nós não temos inimizade por ninguém, nós estamos aqui buscando uma alternativa de mudança clamada por esse povo, por esta gente, para o Lago da Pedra é melhor. E é com esta alguma vez, e acima de tudo, respeitando a cada um de vocês, com muita humildade, olhando aqui na juventude dos mais de 90 anos do seu Rádio do Américo, olhando aqui no rosto do seu Zé Azevedo, que me dara essa energia, que são dois homens incansáveis na luta, na esperança de ver o Lago da Pedra melhor. Olhando no rosto desta criança, que a gente está aqui para que essa criança tenha um futuro melhor. E é com este propósito e com este objetivo, que hoje nós estamos nos apresentando com a nossa pré-candidatura do PCdoB, do P.A. 5, que vai revolucionar o Marralhão, e a partir de 2017, iremos revolucionar o nosso município. E hoje, com muito orgulho, estamos trazendo e apresentando os nossos pré-candidatos avaliadores, que eu tenho certeza que no caminhar dessa jornada, terá muito mais. Todos credenciados, cidadão de bens e com serviços prestados em nosso município, e é por isso, minha gente, que nós, nesse momento, com o coração cheio, palpitando de emoção, com os pés fincados no chão, mas acima de tudo, com a cabeça racional e com responsabilidade, que convocamos a cada um de vocês. A partir de amanhã, nós, com toda a nossa equipe, iremos percorrer todos os barros desse município, alentrar em todas as casas, levar as nossas propostas, ouvir a população. Abrir esse amplo debate, para que em junho, a partir do dia 20 de julho, quando confessar os registros de candidatura, nós teremos lá um documento firmado, trabalhado, debatido, e acima de tudo, avalizado por todos vocês, aonde nós iremos na campanha, discutir e debater com este povo, e trazer para nós esta responsabilidade, que a partir do 2017, ele seja todo executado, letra por letra, parágrafo por parágrafo, linha por linha. Eu vejo aqui o doutor Juracir Bandeira, um homem, um nobre caos índico de nossa cidade, um grande pensador, que também está nesta luta, e com certeza irá nos ajudar, na formatação deste documento, que será um documento nascido do anseio popular, nascido do anseio desta juventude, da clareza de mudança, porque o que me entristece, a cada sexta-feira, deputado Rogério Cafeteira, quando você passa no terminal rodoviário de nossa cidade, se encontrará três, quatro, às vezes cinco ônibus, levando o nosso povo, para Mato Grosso, para São Paulo, para o Garimbo, para os outros estados, e muitas das vezes, para servir de mão de obra escrava. O Lago da Pedra hoje, é uma das cidades, que talvez tenha, o maior número de viúvas, com marido vivo, e nós não podemos aceitar mais isso, nós temos sim, que buscar a solução, para os grandes problemas, da nossa cidade, e nós entendemos, que nós temos dois caminhos, que é os dois caminhos, que também o governador Flávio Guido, está buscando para o estado do Maranhão, não existe condição de crescimento, se não for através do conhecimento, e da produção. Somente o conhecimento, com o conhecimento, que nós poderemos dar, o know-how e o aumento à produção. E através da produção, você vai ter uma população, com aumento de geração de renda, e aumentando a renda, aumenta-se a dignidade do cidadão, aumenta a independência do homem. E aqui em Largo da Pedra, a partir de 2017, nós teremos que realizar, e acabar com essa imoralidade, de um salário ser dividido para quatro, de uma pessoa que tem, expressar a sua vontade, que você será obrigado, a ir para o canto, porque é funcionário, porque é contratado, o voto é livre, essa é a arma que você tem, você tem o livre e direito de escolher, quem você acha que é melhor, para administrar o seu município. E é por isso, que esse exercício democrático, de alternância de poder, que eu tenho certeza, que a população do Maranhão, deu um sinal muito forte, na eleição passada. em 2014, dos 217 prefeitos do Estado do Maranhão, nós iniciamos uma campanha, do 65 do governador Flávio Nino, com apoio de 12, terminamos com apoio de 21, mais de 80% do cidadão, da classe política que tem mandato, votaram no poder, votaram na oligarquia, que lá se encontrava, e do lado da pedra, o lado da pedra não foi diferente, aqui ainda foi pior, aqui todas as pessoas, que se diziam dono do voto do povo, estavam aonde? Votando lá, com o povo do Sardê. E deputado Rogério Cafeteira, quando chegou o dia da eleição, que abriu-se as urnas, e fez-se as conferências dos votos, mais de 64% dos eletrônicos do lado da pedra, fizeram sim a mudança, fizeram sim a falta de responsabilidade, fizeram sim a toda a transparência de um governo, e fizeram não, aquela corrupção estará no nosso Estado. E é com esse pensamento, que nós iremos também, as urnas esse ano. Eu tenho certeza, que é mesmo o modelo oligárquico que permanecia no Estado do Maranhão, permanece ainda hoje lado da pedra. E é esse modelo que o povo não aceita mais, é este modelo que o povo já disse não, e eu tenho certeza, que em outubro próximo, a maioria da população de lado da pedra, irá dizer não a esse poder oligárquico, que há mais de 40 anos, massacra o nosso povo e a nossa gente. iremos implantar aqui, um modelo democrático, um modelo aberto, transparente, e acima de tudo, participativo. Vocês, é que são o nosso patrão. Vocês, é que pagam o nosso salário. É a vocês que nós devemos satisfação. E é a vocês que nós devemos respeito. E é esse respeito que vocês irão cobrar nas urnas, para que a gente possa libertar esse povo, fazer o lado da pedra diferente, o lado da pedra onde a esperança desses jovens, volte a brilhar em forma de ação, o lado da pedra onde o povo pobre possa ter voz, possa ter vez. Pai, meu da velha, eu não abrirei mão, a partir de 2017, de defender o povo pobre do lado da pedra, e buscar que essa preocupação falte a sua vida, falte a medo de aviço decente, e falte a ter assistência do governo municipal, estadual e federal, a qual ele merece. E é com essas palavras, meus amigos, que eu queria novamente agradecer. Eu sei que muitos de vocês já devem estar cansados, mas, felizmente, nós estamos no porto de uma mesa robusta, robusta de lideranças e de pessoas que querem o bem do povo do lado da pedra. E eu queria encerrar as minhas palavras, agradecendo mais uma vez, a cada homem e a cada mulher, a cada jovem, a cada criança. E que saiam daqui, quando chegarem aos seus lares, que botarem a cabeça no travesseiro, façam uma reflexão, olhem para dentro da sua casa, olhem para os seus filhos, olhem para a sua família, porque em outubro, vocês vão escolher uma pessoa que pode mudar a vida dentro da sua casa. E ela pode mudar para melhor ou pode mudar para pior. Analisem a todos. Aqui no campo da oposição, nós temos outros pré-candidatos. O Estado Democrático de Direito é bom por isso. É importante que as pessoas que queiram ser político, que queiram galgar as suas candidaturas, que apareçam e se apresentem. Mas é importante que vocês avaliem, olhem, pergunte o que já foram, o que já fizeram, o que são e o que podem fazer. E nós estamos aqui de alma lavada, de cara a cara, de cada um de vocês, de braço aberto, transparente, sem demagogia, jogando limpo. Aqui eu nunca fiz, eu nunca fiz conchado com ninguém. Eu nunca vendi um voto em Lago da Pedra e nem tanto nenhum. Eu nunca apoiei ninguém por favor A ou favor B. Pelo contrário, durante a minha vida, talvez eu tenha sido pagado para votar. E faço isso com muito orgulho, porque eu faço isso por ideal. E o Lago da Pedra foi a cidade que eu nasci. Tudo que eu tenho, eu tenho Lago da Pedra. Todas as nossas coisas, todos os nossos bens estão em Lago da Pedra. E até para as nossas coisas valorizarem, até para os nossos bens valorizarem, o Lago da Pedra tem que crescer, tem que desenvolver. E a única maneira que nós vimos para que a gente possa retribuir pelo menos um pouco do que eu já recebi é através da política e através do poder público municipal, é através do executivo que o nome Berenguiz é o que executa. E é com esse propósito, com esse sonho, que eu tenho certeza que eu tenho que compartilhar e compartilhar com todos vocês para que se torne realidade. E é esse sonho de ver o Lago da Pedra diferente que eu quero compartilhar com cada um de vocês para que a partir de amanhã nós começássemos aqui uma verdadeira corrente, a corrente do 65, a corrente da mudança, a corrente da esperança, a corrente da fé, do homem de bem, das boas práticas, da política limpa e acima de tudo do bom caratismo, da boa vizinhança e da boa aplicação dos recursos públicos. Mais uma vez, eu queria me despedir e agradecer do fundo do meu coração. Esse dia, para mim, irá marcar para o resto da minha vida. É o dia onde a população do Lago da Pedra está nos abraçando e abraçando um projeto político que eu tenho certeza que nós não iremos decepcionar vocês. Eu tenho certeza que nós iremos dar sim muito orgulho a este povo. Eu queria, nesse momento, me despedir, dizendo e pedindo, vamos à luta, vamos à frente, avante Lago da Pedra, avante Meacinho, avante Rio de Janeiro, avante população, vamos todos nesta corrente de união, vamos todos nesta corrente de fé, de vitória, porque a doce e tudo segue para que nós possamos fazer a revolução administrativa que o Lago da Pedra não é preciso e merece. Meu muito obrigado.